E fala rapaziada do YouTube, sou Lucas Play, tô gravando vídeo novo galera pro canal e hoje galera tô gravando o Esconde-Esconde com Electro. Fala galera, mais vídeo do canal Electro Games e hoje galera eu tô aqui com o Esconde-Esconde. Comigo. Cadê você? Sei lá. Ah, achei você. Quem? Ah não, você tá subindo a escada. Ei, quem tem a espada encantada e o peitoral é o bicho, né? Uhum. Oh, mas eu tinha ítens, é porque galera, o mal ladrão não me esperou. Eu não sabia, pô. Eu escolhi, já era. Cheguei primeiro. Se esconda, senão o bicho popum vai te pegar. Oh, sai, não pode ver não. Ah, não pode ver? Não. Olha o cara já ia vendo. Ô, a gente já pegou seus ítens? Não, porque eu ia ser o primeiro aí, não tinha tempo. Então a galera, boa. Galera aí, eu nunca me encontrei aqui. Não. Olha a única coisa. Caramba, mãe. Só tô assistindo. Eu sou o escalador. Escalador de quê? Olha onde que eu tô. Não, não é pra olhar não. Tá bom. Mano, você tá muito... Ah, não, mano. Ah, mas ele não vai conseguir passar esse parque. Duvida? Olha, esse parque é muito longo. Vai, seu bichinho. Ele vem aqui, eu não sei onde que eu vou pular. Você tá me vendo? Não, porque isso daqui é muito escuro. Então aumenta o brilho no máximo. Eu vou lá, eu vou, eu sou ladrão. Olha a galera desse lindo mapa. Eu sou ladrão, né, Fih? Por aí. Para. Tá bom, tá bom, eu vou parar. Ah, eu faço uma coisa que eu quiser, Lucro, tá? Deixa eu pegar ela, pelo menos. Só uma madeira, só. Só uma. Só uma? Vamos, perdi. Que lindo. Me ver aqui, eu tô ferrado. Eu sou ladrão, mofio. Ah, mofio, eu tô doidão. Malucão. Você não sabe o que eu vou fazer? Galera, mano, hoje tá três, quatro vídeos no meu canal. Ele quer que eu gravo esse. Mais um vídeo. Ele é corrida, é corrida de bebê. Só que ele apagou se quer o negócio lá. O mapa, porque tava lagando muito o meu Minecraft. Qualquer jeito, aí eu podia morrer. Não tem disso. Não vale bater nos outros quando é. Uhum. Só pode o bicho. No esconde, esconde, pode. No esconde, só não pode? Uhum. Assiste o matemapes. É pra se proteger. O escondedor, ele quebra. E na verdade, ele... Ah! É você o bicho. Porque você morreu. Ah, não, galera. Eu não acredito perder o shift. Por aí? Não acredito, mano. Você é o bicho ou é o que tem que te pegar? Galera, calma aí, galera. Deixa eu dar um pause aqui e fazer um negocinho muito legal pra vocês. Deixa eu se esconder. Então, galera, eu voltei aqui. Então, temos que pular aqui na teia, né? E quando que eu... Galera, eu voltei aqui. Não vai ver no salão do meu pai, não. Nossa, galera. Do meu pai. Do seu pai. Do seu irmão. Galera, já encontrei ele. Sai fora. Sai fora. Você pode ver o que eu sei. Opa! Filho da mãe. Ia, iá. Ai, caraca! Coisa ruim. Cai! Cai! É, tá, tá. Caraca, galera, não! Cai! Eu tô com uma dor. Cai! Ai, caraca. Filho da mãe. Corre! 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 Ai, caraca! Corre! Ai, corre! Ai, caraca, o mundo caiu! Corre! 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 Ah, 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 ah. Ah, uma dor. Ha, 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 ha! Não vou errar! Corre! Ah, ah! Ah! Ah, ah! Caraca, mano, quero é de flecha É o mais rápido do mundo, vai Caraca, eu acho que eu terminei Você tá atrás de mim? Falta dois minutos pra tu ganhar Dois minutos? Meu Deus Oh, você tá transparente agora? Eu só acredito Meu Deus Meu Deus, acasco, Bidu Caraca, podia aparecer uma mensagem de descarregar Você podia me bater, seu burro Eu sei, velho Já deu dois minutos? Falta um minuto, mano Corre, aguenta firme Ele vai ganhar Não, mano Caraca, eu só fico Ganhei ele já, né? Não Falta quanto segundo? Falta por aí, gente Opa Mano, caraca Ah, também fica aparecendo as mensagens aí Que... Ai, meu Deus Tem que colocar pra carregar Opa Ai, meu Deus Ah, galera Eu levou um susto Ah, caramba Já ganhei, né? Ah, não, mano Ele ganhou Tá bom Calma aí, deixa eu... Tá com a vida toda Calma aí Tô com a vida toda Deixa eu ver quando se tem que te matar Uma Um, vai Duas Nossa, galera Vai Eita, poxa É três Três danos que é pra me matar Caramba Tá bugado Eu tô andando sozinho Ganhei Eu sou vencedor E vamos mais uma partida, galera Eu sou quem? Bicho Agora sim Então, galera Vamos subir aqui Então a gente vai dar um pau Eu já tô chegando Voltei, galera Galera, agora eu vou ganhar dele Agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar São cinco minutos pra cada um Cada partida são cinco minutos Só que não tá valendo porque eu tô descendo aqui, né? Só vale quando, quando que é isso aí, né? Mas não é pra ficar escondido muito, não Não, a pessoa que eu tenho em cima Tá tudo Sabe aonde que eu tava antes? Na primeira vez que eu tinha morrido sozinho? Uhum Então Sabe aonde que eu tava? Eu tava No lugar dos livros Peraí, deixa eu ver aqui Dá pra ir, peraí Tá fazendo não Eu vou fazer o negócio, tá? Duvido você me achar Duvida? Eu sei que eu não vou achar mais o mesmo Mas eu vou fazer um negócio Não sei o que vai funcionar, mas Deixa eu ver só Não, aqui não Que eu não Não quero Aqui é ruim, galera Eu sou um zumbi Quando, galera, quando que eu volto Quando que eu encontrar no esconderijo Eu volto Pronto Pronto, galera Eu estou aqui no caminho, né? Duvido você me achar Ninguém Vai me Achar Ninguém 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 vai me achar É só o pro, galera Desse mapa O pro Mesmo que eu não crie o mapa Eu sou pronto Pronto, galera Duvido eu me encontrar, galera Duvido Encontrei Tá, poxa Mas você não vai vir aqui Não vou deixar Calma, deixa eu ver Não vai usar Repulsão 2, mano Olha onde que eu estou Sai daqui Não vai usar assim, não Não tem um arco Quer que eu use o arco Galera, ele não vai conseguir vir aqui Como que ele vai Ahn Vou bater aqui Ele vai cair Eu sei, mano Por isso que eu não vou aqui Nossa, então como que você vai me achar Não Eu vou vir aqui no teto Oh, ainda bem que eu não morri Eu sou o menino mais lindo do mundo Só que não Galera, vamos ver Calma aí Faltado 4 minutos pra eu ganhar Galera Quando que sobrar Tipo, alguns segundos Tipo, uns Quando que sobrar 10 segundos Eu vou Saindo igual louco Pelo mapa Aqui em cima, né? Oh, não valeu em cima, não Não, esse é Jesus Eu não consegui Você pegou o bloco Eu sei Não vai pegar o bloco Ahn Ah, então eu vou pegar o bloco Se for assim Não Não, calma Não é pra pegar bloco Ah, vou pegar Não pode Pode não Pode não Galera Tá quase faltando 3 minutos Pra mim Os minutos Passam muito rápido Botar 2 Tá 4% Vai, vai Então Só vai sobrar Agora 2 minutos Tá bom Porque botar 2 Tá 4% Aí Vou Descarregou Boa Agora É 2 Galera Galera Vai O cara Não vai conseguir Tá Poxa Quase que eu caio Aí podia morrer Aí O procurador Ia ganhar Galera Vou mudar de lugar Não Não vou não Mas galera Hum Do céu Como que eu vou pra lá Cadê tu Não interessa Vai logo Seu maluco Você pegou terra Foi A bloco de madeira Olha Madeira Nossa Não consegue nem fazer parkour Olha Filho da mãe Ele vai ver só Vai ver só Com o mestre O cara com bloco Roubando Nossa O cara mais lindo Do universo Vai pula Eu não consigo te bater Olha Tá com lã Filho da mãe Opa Apareceu Tinha Uma mensagem Não pode bater na pessoa Não Pode sim Só quando a pessoa chegar Vai Calma aí Bugou Eu Ô Luca Ele não vai aí